Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac. Alimentos completos para cães e gatos. Nessa quarta-feira, dia 29 de outubro, uma moto foi furtada por volta das nove da noite em frente ao ginásio da ABB. Por volta da meia-noite 40, do dia 30 de outubro, a Brigada Militar recebeu a informação de que a motocicleta teria sido furtada por Felipe e Marcos Vinícius, ambos moradores da Vila Wolf, e que o veículo estaria em um campo próximo à residência de Marcos Vinícius Silveira de Souza, que já é suspeito de vários outros crimes. A Brigada Militar deslocou-se para fazer averiguações e, ao chegar nos fundos da rua número 2, localizou a motocicleta no interior da Capoeira, próximo à casa de Marcos Vinícius. Residência essa, que na data de 4 de agosto, a Polícia Civil de TAPES, ao efetuar buscas e apreensão, localizou duas outras motocicletas furtadas. O veículo foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã e restituído ao proprietário pela Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto